Salve, salve, amigos e família, bem-vindo ao meu canal e trazendo mais uma bike-frote para vocês aí, beleza? E é aquilo, né? Lembra-se, se gostar desse vídeo, deixa o seu like, seu comentário e se inscreva, beleza? Não esquece de se inscrever. Tem muita gente aí que está assistindo o canal e não está se inscrevendo, beleza? Faz isso aí, vai lá, aperta no se inscrever primeiro, assista o vídeo e dá um like e deixa o seu comentário aí. Não sei se quer mais vídeo assim ou não e ajuda a ser, ajuda a família a crescer no canal aí, beleza? Eu estou querendo trocar de nome, é, como assim trocar o nome do canal, beleza? Estou querendo trocar o nome do canal, como assim Marcelo, trocar o nome do canal, é, eu não sei se vai ajudar o canal, tá? Eu não sei se vai me incentivar, trafar mais para vocês, porque é o seguinte, eu tomei desalimado com o nome do Marcelo Moreira. Estou querendo, estou querendo tomar multado, então por isso que eu falo para vocês, deixa no comentário aí, o que vocês vai achar, beleza? E já estou com algumas ideias de nome na cabeça, e já estou com algumas ideias de nome na cabeça, e é aquilo, vamos ver se vai estar certo, mas primeiro eu quero que vocês deixem o comentário. Eu vou acertar com os nomes aqui, nome ou números, beleza? Vamos lá, Marcelo, é, sem Marcelo, é, Michael 022, Michael 019. Pode ser também Marcelo 022, vai de vocês isso aí, deixa aí. Pra mim, eu já tô com uma ideia, que seria Marcelo 022, ou Michael 022, entendeu? É, pra mim. Mas eu tenho que ir pra vocês, que é pro canal crescer, trazer conteúdo, e é aquilo, faz de vocês também, se vocês quiserem criar pra todos os vídeos, pra recomeçar de novo, né? Nome novo, vídeos novo, né? Virar a página, porque são 300 e 17 vídeos, já foi inseridos. Então, é uma coisa que dá pra nós continuar, ou descontinuar, entendeu? Então, vai de vocês, beleza? Então, vai lá, ver esses fit aí, e vamos ajudar pra ter a Sora. Porque aí, não é pra ter a Sora, mas consegue chegar na onde que nós quer, entendeu? Eu quero a AK3C, cada um de vocês, que tá assistindo o vídeo, entendeu? Cada um de vocês, que tá assistindo o vídeo, e tô andando, ó. Então, uma coisa que eu vou falar pra vocês, é, se inscreve, e deixa a sua opinião de nome. Vocês podem falar pra mim o seguinte, já tive uma outra ideia também. Tem um amigo meu, eu sempre troco ideia com ele. Eu falei pra ele, se eu trocar o nome, assim, eu falei, Marcelo, tá a hora, trocar o nome. Mudar um pouco o visual. Um teste, 90 dias. Falou com outro nome, eu falei, mas falta 2.100 horas pra me bater. Ele falou, então, faz alguma coisa. Espera pra ter, né, espera pra ter as 4.000 horas, que aí vai ser rápido. E depois você troca o nome. O que você acha? Então, tô com dúvida. Então, é, tipo, se eu trocar o nome, não vou poder mais usar camiseta do canal. E se eu continuar com esse nome, Marcelo Moreira, eu acho que eu não vou ter muito se inscrito, por enquanto. Entendeu? É uma coisa que, só vocês que podem falar, que estão assistindo aí do outro lado. Entendeu? Então, eu vou, eu queria bater tanto rabo nessas horas, que eu já queria trazer vídeos 50 a 50 pra vocês. Dois vídeos no dia, falando mais de mim, mostrando mais do meu dia pra vocês. Entendeu? Eu queria, mas, infelizmente, nós temos que ir atrás dos nossos compromissos. Entendeu? Mas, fé em Deus, tudo vai correr na hora certa, no seu local certo. Nós vai bater. A família do Marcelo Moreira vai crescer. Ou a família do Michael, 019, 022, vai crescer. Entendeu? Vai muito de vocês. Se isso aí se falar, sim, não, vai, faz um teste de um mês, você vê que cresce o canal, continua. Entendeu? Mas, não fique sem assistir os vídeos, não. Clica aí, dá o seu like, mostre o seu apoio. Entendeu? Pra mim que tá chegando nesses vídeos aí, pra mim que tá chegando nesse número de inscritos aí, é porque vocês gostaram do meu talento. Não é todos que podem estar vindo assistir, mas eu sei que na hora da orar o comercial de vocês, vocês assistem. Então, eu vou falar pra vocês o seguinte, falar, se inscreva, deixa o seu like aí, comentário. Entendeu? Deixa o seu comentário aí, se você acha. Então, eu vou, vou tá encerrando esse vídeo aqui, né? Daqui a pouco, eu saí de casa, acho que é umas três horas, ao horário que eu tô chegando. E é o primeiro vídeo que eu tô gravando, logo no dominicano, hein? Então, vamos nessa, a praça da menina. Vamos ficar um pouquinho aqui na praça, trocar uma ideia com vocês, já vou abrir outro vídeo, né? Já posta dois vídeos pra vocês aí, em sequência. E aí, em sequência, a praça da menina aqui, antes que bater o três mil fício. É, foi o vídeo da menina que eu fiz a praça. E aí, gente, vou tá encerrando, beleza? Vou tá encerrando aí essa parte aqui. E eu acho que na hora que eu tiver saindo até aqui, eu faço outro vídeo, beleza? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E aí